Pessoal, bom dia! Vou fazer um vídeo rapidão pra vocês aqui, pra vocês aprenderem a ninguém, não deixar ninguém te enganar mais, entendeu? A gente todo dia tem que sair de casa, tem que sair esperto, porque todo mundo também é esperto, bobo é a gente que deixa ser enganado, tá? Tô mostrando aqui a minha oficina pra depois quem vai assistir não falar que eu não tive capacidade técnica de montar essa ferramenta aqui, ó. É uma DeWalt 20V Max, tá? Tá funcionando tudo direitinho, deixa eu contar a história pra vocês. Comprei essa máquina com pouco tempo de uso, a transmissão dela deu problema. Eu não tava com tempo de esperar a garantia, que é 30 dias, não sei o que, fui na assistência técnica e comprei uma nova transmissão. Paguei quase 200 reais pela nova transmissão, ela foi instalada na máquina. No momento que o rapaz me devolveu a minha transmissão velha, ele me devolveu ela desse jeito. Eu liguei pra ele no mesmo dia, cara, mas você precisou de destruir a minha transmissão velha desse jeito? Até se amassou o eixo? Ah, eu precisei da porrada, isso só sai na porrada, não tem outro jeito não. Eu entendi, tudo bem. Beleza, obrigado. Desliguei o telefone. Ontem a máquina deu problema de novo na transmissão. Ontem não, tem vários dias que ela tá com problema. Ontem eu estive lá, pedi a eles com a garantia, me dá outra transmissão e não sei o que. Ah, mas o técnico que instala não tá aqui. Não, não tem problema, se a gente desmonta carro, a gente desmonta uma maquininha dessa. Fiquei preocupado, até cheguei a levar a máquina num outro lugar pra pagar 80 reais pra fazer a instalação. Achei caro, não paguei, resolvi eu mesmo fazer. Eu achei que seria inviável eu fazer em casa, porque o tanto que ele destruiu a transmissão, eu achei que eu não ia ser capaz de ter coragem de bater numa máquina pra arrebentar tudo, pra tirar uma transmissão. Cara, mas não tem necessidade de destruir a transmissão. Ele fez deliberadamente pra anular, pra eu nunca mais poder usar isso aqui. Por que é que eu desmontei ontem? Foi essa, tá vendo? Inclusive ela tá perfeita. Instalei a nova e a máquina tá aqui. Eu dei pra ele, liguei hoje lá e dei pra ele o tempo deles providenciarem outra na mesma condição da minha. usada, usada, esmigalhada não. Essa eu vou devolver pra ele. Não vou falar o nome da assistência técnica por hora, não vou falar, mas eu me senti lesado. Isso aqui não se faz com cliente não. Então é pra todo mundo ficar esperto e bom dia.